Sim, macoistas! A convite da Esquada F1, estamos aqui na Intercanabis, minha amiga Marcela e a RS2, porra, vamos hoje pro pião, hein? Nossa, eu tô ansiosa pro show, show do Pantã e Raiz, meu Deus, Raikais! Caralho, vai ter uns brinquedos aí também, hein, meu? Eu tô ansiosa pras brincadeiras, vai ter um martelão da Ford e logo da Esquada. Essa eu vou ser humilhada, sem dúvidas. Pô, então vamos colar esse pião aí pra perder pra galera e vamos ver o que acontece, né? Eu estou aqui com meu parceiro Eduardo Maeda, ele que vai participar agora do nosso quiz, você tá bem, meu parceiro? Tô bem, tô bem. Você já sabe como vai funcionar essa parada aqui hoje, não? Não faço ideia. É o seguinte, a gente tem o quiz aqui, tem quatro categorias, cultura pop, legislação, ciência da planta e canal 1,2. Canal 1,2. Canal 1,2. A pergunta é, para qual lugar ainda não teve um dois viagem? Número 1, Itália. É número 2. É Osático. É número 3. É Alemanha. É número 4. É Natal. É Natal? É. Mano, eu acho que não teve pra Alemanha. Não teve pra Alemanha? É. Você errou, galera. Escolhe o número de uma 4. 3, mano. 3. Categoria Legislação. Qual país descriminalizou o uso adulto da maconha? Alternativa A, Canadá. B, Portugal. C, Irlanda. D, Indonésia. Uso adulto? É. O Canadá descriminalizou esses tempos atrás agora? Tempo, meu amigo. Tempo. Relógio na tela. Canadá, mano. Canadá. Canadá, mano. Canadá? Canadá, mano. Ele errou. 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 Ó, ganhou a Cedinha aqui, mano. O prêmio de participação. E é isso. Valeu porque tô lá. É isso. Muito obrigado. Só participação. Não, você não vai falar pra Indonésia, né, mano? Errou também. Mano, procura no Google. Procura no Google. Agora são. Fala a hora aí. 4h20 agora, hein? Senhoras e senhores, todo mundo junto. Mano, tô indignada aqui. Grudou um berlô. Naná, gotinha da mata, tá ligado? Veio do bigode de quem, será? Não, pode ver mais o ódio agora. Que isso, o maluco vai ter uma retada de toa, mano? Gente, esse menino aqui tem que inovar. Com um braço só. E aí deu pra costa. É, só... É... Mecânica. Agora a gente tá aqui visualizando que, mano, o problema é chegar... É partir dos 890. Pra poder o cara conseguir pegar a porra do bong. Eu tô com muito medo. Eu vou ser uma humilhação. Eu vou... Eu vou me expor ridículo, mano. Eu não vou conseguir, mano. Eu sei que dar seda eu não faço. Vou chamar super... Super poderes do arroz e feijão. Vai no ódio, mano. Protegida. Oh! Braga! Oh, te faltou raiva, hein? Foi 420? Pra mim, tá bom. 439. Oh, passou um pouquinho. Eu não concorre! Assim, ó... Eu já falei que eu sou fraco pra pegar peso na academia, entendeu? No braço. Nas pernas, nós aguentam. Oh! Ah, não. Caralho! Não, pelo amor. O bagulho nem trilhou ali. Vai de novo. Eu não vou deixar vocês saindo aqui no zero. Meu caralho! Foda! Aí! Tá bom! 429. Quase, hein? 429. Foi um pouquinho. Passou um pouquinho, entendeu? Oh, eu vou lembrar que eu tô com esse braço aqui faturado, entendeu? Caralho, eu vou pisado! Será? Ah! Quêêêêêêêêêêê? Quase 800! Caralho, caralho, mano! Foda, nem eu esperava por essa, irmão. Pesado, Johninha, assim, ninguém é porça. Vou pôr muito a porça, né? Pode ir? Pode ir! Vai no OD! Que é isso? Caralho! Que isso? Bah! Que isso? Você foi um dos mais altos hoje, hein, mano? Eita porra! Combinandinho. Você ganhou mais 10, já morri. Ganhei. Eu já tenho um desse. Tô aqui com meu parceiro Vitor. Vitor, eu sinto aqui boas energias, hein, cara? Qual país ainda não legalizou o uso adulto da maconha? Alternativa A, Holanda. B, Alemanha. C, Tailândia. E D, Malta. Puta, mano. Eu vou chutar na Holanda, mano. Holanda? Holanda. Se tivesse o Brasil, eu ia no Brasil. Mas eu acho que é a Holanda. Ai, ai, hein, caralho! Pelo amor de Deus. É a Holanda, ele acertou! Ah, moleque! Acertou! É a Holanda. Acertou! Vamos lá, ó. Agora sim, ó. O próximo tema é cultura pop. Quem rodou com uma cota no aeroporto? A, Bob Marley. B, Rita Lee. C, Paul McCartney. D, Team Maia. O Team Maia é óbvio que ele ia rodar. Aham. Isso a gente já sabe. Eu vou acendo dos menos improváveis aí, eu vou no C, mano. Caralho! Rita Lee. Puta, mané! Ô, mano! Paul McCartney, eu lembro de alguma coisa assim. Ele pra C. Demorou, acertou, caralho! É Paul McCartney! Ele acertou, meus amigos! Ele acertou, mano! Ele acertou! Você, mano, foi bem! Acertou a primeira! Ele acediu, acediu o premio de participação, hein, meu! Opa! Desculpa aí, irmão! Bora fazer uma pergunta pro Miguel. Complete a música! Olha, vai em frente e não se esqueça. Liberdade dentro da cabeça. Ai! E a cabeça fora daqui água. Já achei outra aqui pra tentar responder esses prêmios. Gente, eu preciso entregar os prêmios, entendeu? A primeira categoria é legislação. A legalização no Uruguai não permite fazer o corre em... Tá, vou falar farmácia. Onde que é? Dispensário. Aceitou! O importante é participar, né? É isso. Não ter o prêmio aí e cedir espadafum. Obrigado. Valeu. Qual é o nome do personagem do Tiche no filme Queimando Tudo, do Tiche em Chong? Pedro. Olha, brabo! Eu não falei nem as alternativas, ele já sabia! A gente já tá chegando na reta final, hein? Não é um canabinoide. Alternativa A, CBG. Alternativa B, THX. Alternativa C, THC. Enfim, A. Alternativa D, CBN. Mano, eu vou na alternativa THX, porque o certo é THC, mano. Boa analogia. Você tá certo. Acertei? Ah, mano, não! Você é o grande vencedor, mano. Obrigado. Você ganhou, mano. Um pipezinho de vidro da espada fuma. Oxa! Confere aí. Oh, oh! Tá imunadinho daquele jeito. Ah, tá no esquema. Ah, outra categoria. Você disse que conhece um dois, né? Foi isso. Foi isso. Quem nunca participou de um na B? Alternativa A, Thiago Ventura. Alternativa B, o Cauê Moura. Alternativa C, Drauzio Varela. Alternativa D, o Cid Cardoso. É o Thiago Ventura, hein? Thiago, mano. Thiago Ventura. Inclusive, ele tá em débito, né? Se eu fosse a galera ir lá no Instagram dele cobrar... É, não consegui muito ir ainda, porque eu quero ir lá e fumar um baseado com vocês. E, porra, minha mãe vai ficar mal chateada comigo. Você foi pra terceira fase, que é ciência da planta. Condições que não pode ser tratada com a ganja. A, esclerose múltipla. B, ansiedade. C, epilepsia de esquizo... Esqui... Esqui... Mano, essa porra é de fuder. Esquistossomose. 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 É o que é mais difícil pra falar, né? Tá acertou, parabéns. Você está indo para a última fase. É isso, é três. A gente tá fazendo três. É três, ó. Ah, então é isso. Caraca. Eu não. Caraca. Temos o campeão. Ó. A bandejinha do menino. Valeu, Skadafum. Kali, agora eu vou te fazer uma proposta indecente. Você aceita responder mais uma pergunta correndo risco de perder tudo? Ou se você acertar você ganha mais um pipe de vidro? Ó. Brinde extra, brinde extra. Pode ficar, vamos que vamos. Mano, mas aqui é o seguinte, pra você ganhar uma bandeja agora. Você quer arriscar tudo ou você quer parar por aqui? Eu vou ficar aqui. Vai parar por aqui. Eu gosto do pipe, eu gosto do pipe. Vai parar por aqui. O pipe é bom. Muito obrigado pela sua participação, então. Muito obrigado. É nóis. Não é um canabinoide. Alternativa A, CBG. Alternativa B, THX. Alternativa C, THCA. Ou alternativa D, CBN. Alternativa B. B, THX? Isso. Ai, caraca. Mano, cadê? Tamo junto. Dez. Azo, mano. Estudem, estudem muito. Valeu, Yara. Um evento pra ti. Na hora demais, hein? E você aí na sua casa pensando, pô, e eu que acertei todas as perguntas aqui e não ganhei nada? Nesse mês, o 4 e 20, a Loja 12 está dando cupom de frete grátis para as compras em cima de 150 contas e produtos, mano. Pois não vem falar que eu nunca te dei nada. Pô, também tá querendo um pipe parrudo? Uma bandeja, papo, pra não derrubar tudo de sua cota? Uma peita chavosíssima da Loja 12? Então cola lá na Loja 12 e usa o cupom FRETE150. E aproveita que tem tudo pra sua vida maconhiche. Mas volta daí, como é que tá esse rolê? Adoro, adoro. Aqui é o único rolê que não cai cinza no seu drink, tá ligado? Mas se tu achou um berlô, sei lá. Tá tendo um monte de eventos, é muito massa, muito legal. E não cansa, né? Não, a gente não tem como cansar de um rolê desse, mano. Porque é um rolê descansável. Ele senta de boca, uma lariquinha, né? Interage com a galera e dá aquela calibrada na mente. Tá todo mundo pronto, tá ligado? Só tá esperando acontecer uma grande contagem regressiva para um ano novo que tá pra chegar. E é isso, tá ligado? Libera a porra! Porra, mano! É porra! Caralho! O que você tá aprontando por aí? O que você tá confeccionando pra gente? Eu estava preparando um dispositivo fumável. Pra quem não conhece esse cara aqui, você é o homem por trás do projeto. Sei. Turma da Ganja. Turma da Ganja. Galera, se vocês seguem Turma da Ganja, vocês estão muito felizes, eu imagino, porque a gente tá fazendo um projeto que eu estou ficando muito feliz de estar compartilhando com o mundo. E eu espero que vocês estejam gostando. Se você não tá seguindo, você está perdendo alguma coisa engraçada ou entretenimento na sua vida. A galera tá falando sobre, tá mostrando que aquilo ali tá virando... Cara, eles tão abrindo os olhos, né, velho? Tá caindo as escamas, mas ao mesmo tempo os bichos... Não dá pra entender que os bichos voltam pra trás e os vão pra frente. Eu tô ficando puto nessa entrevista aqui, meu irmão. A hora do network. A hora do network. Cara, o cara pôr, mano, eu fiz zema com o meu Nara. Caramba, não, peraí. O primeiro evento que esse cara vem, mano, ele já ganha a porra do Pipe, mano. Coisa linda. Parece um farinheiro agora essa porra. Infelizmente, eu queria que você faça as honras. Meu, foi um evento muito gostosinho. Que alegria. E é muito bom a brisa das pessoas, tá ligado? Que rolê vibes. E normalmente nos rolês não tem tanto lugar pra sentar assim. Isso aqui tá sendo a alegria das senhoras. O ponto alto, o ponto alto do rolê. É, acho que é isso. Mano, o ponto alto do rolê que todo mundo se mistura, velho. Todo mundo se mistura, artista, cantor, galera das vendas, galera das compras. Isso aqui é maravilhoso, velho. Mas eu tô ansioso pelo show agora do Planta. Bem ansioso. E depois pra conversar com eles, pra entrevistar eles. Vai ser muito bom. Cês não tão ligado aonde o TV Fuma deu uma invadida. No camarim do Intercannabis. E o amigo vai me contar quem que a gente vai entrevistar aqui. Mano, a gente vai falar com os caras do Raikaz, mano. Mano, fala com o Qualy. Meu Deus do céu. Vamos falar com o Spinardi. Que homem. Vamos tentar o Netão. É isso. Mas a gente consegue as notícias quentes do Rap. Planta e Raiz também, né? Planta e Raiz. O Zênero, o Franja. É tão nojo hoje, pelo amor de Deus. Deus me escolheu pra fazer isso, entendeu? É isso. É pro Raikaz. O nosso momento chegou. E eu vou entrevistar ninguém mais, ninguém menos que o Qualy. Oi, gente. Cheguei. Estou lá, casa. Vambora. Bom, pra começar, eu quero saber. Vocês acham que tem diferença de tocar em um rolê que é propriamente canábico? Pra um rolê, tipo, vocês tocam no Encontro das Tribos, assim? Tem e não tem. Porque aqui acaba sendo um pouco mais dentro do mundo canábico. E aí, automaticamente, tipo assim, você se liberta pra falar coisas que, naturalmente, talvez eu não queria falar, mas aqui eu sei que todo mundo vai entender. Porque todo mundo aqui tem um pensamento evoluído. Seria o melhor evoluído, o melhor jeito de se falar. Então, eu acho que te deixa super relaxado pra você poder falar sobre as coisas que você quer, as coisas que você acredita, tá ligado? Não tem nenhuma repreensão. Todo mundo aqui, pelo mesmo objetivo. Exatamente. Até o público mesmo, acho que dá pra ver que o pessoal tá mais relaxado, né? Do que você pegar um show grandão, assim, em lugar que é mais louco de ficar queimando um. Porque será, né? Pra todo mundo aqui. Vocês fizeram uma participação no último álbum do Planta e Raiz, né? Tem algum artista que vocês ainda não gravaram, que vocês têm vontade de gravar? Nossa, tem um monte. Mas é incontáveis, é incontáveis. Tem a galera até do próprio reggae, assim, que a gente vem muito do rap, do hip hop, assim. Mas teve muito da nossa infância, muito da nossa adolescência, que a gente é exib. A gente conhece muito de reggae, gosta muito de reggae, não só nacional como internacional, tá ligado? Então, tipo, fazer um som com o Planta e Raiz. A gente tem participação no DVD do Maneva também, tá ligado? Mato Seco, que a gente escuta direto também, gosta muito. Então, é uma realização muito especial pra gente fazer parte de pessoas que moldaram a gente, que fez a nossa adolescência, fez a nossa cabeça, tá ligado? Bom, agora vai ser um bate-papo mais rápido, que é aquelas perguntas clássicas de macoistas. Uma tora ou dois finos? Dois finos. Economia sempre. É isso. Uma larica? Mano, sorvete. Puta, sorvete, sorvete, sorvete. Quem de vocês é o Rato de Bic? Cara... Polêmica. SP Bic. SP Bic. Eu sou o que perde, eu sou da turma que perde. E o Baba Bec? Baba Bec, SP Bic também. E o Casa Bec? SP Bic também. Caralho, temos um campeão. SP Bic também, mano. Invicto, invicto. E que você passa baseada, volta nunca mais. Nunca mais. E aí é foda. Ele fica discursando ali, conversando, não passa nunca. É o microfone, né? Pegou, começa a falar, palestrava, baseada paga, é o Sub Zero. E qual foi o melhor bec da sua vida? Melhor bec da minha vida? Cristal de Wax lá em Los Angeles. Feliz, mano. Os caras com as folhas quatro de coisa aí botaram. Foi tosse, tosse, tosse. Mano, olhei pra baixo, dormi oito horas seguidas. Não consegui nem curtir brisa nenhum. Bagulho, baquinho. E em Barcelona também, inclusive, vou voltar na Hasher Club. Os caras muito da hora de ir lá. Agora em maio, no dia 24 de maio, eu faço show na Hasher Club lá no clube de Barcelona, que é muito style também. Aí é só especiaria ali. Ali foi uma das primeiras vezes que eu fiquei bêbado de maconha. Caraca, ali foi impotente. Barcelona também deu a potência. Muito foda, sério. Obrigada pelo seu tempo e pela atenção. De verdade, mano. Foi um prazer. Prazer é meu. Valeu, senhor. E quando sair, eu vou dar um salve em todo lado. Todos os compartilhamentos. É isso. É nóis. Valeu demais. É isso. Essa foi a estreia do TV Fuma com o Qualy. Desculpa, tá? Mas eu tô nojenta. Sim, meus amigos! Espinagem! Diretamente do Raikais. Ó, debate pronto já. Quanto que uma ganja influencia pra poder fazer um bom Speed Flow? Na verdade, dificulta. Porque você fica slow, né, mano? Então, pra fazer Speed Flow, você tem que tá mais um pouquinho mais acelerado, entendeu? Tomar um energéticozinho vai ficar naquele pique mais duro, né? Na hora de canetar? Na hora de canetar, na grande maioria, sempre é um benefício, né? É sempre bom, né? Ó, debate pronto, jogo rápido, jogo legal. Uma larica. Pizza. Dois fino ou uma tronca? A tronca. Que já resolve tudo, né? O problema de primeira. Já resolve de uma vez só. Um fit de sonhos? Seu Jorge. Caralho! Carteirada, hein? Carteirada. 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 Um sonho realizado? Guinness Book. Caralho, foda. E a unstrinking, mano? Que você falou que essa é carteirada mesmo, que eu fumei e ficou passando por sonhos. Puta, e você me pegou, mano. Puta que marido, já foram tantas, né? É muita coisa, mano. Ai, meu Deus, não sei. Ai, meu amor, eu não vou ficar levando essa resposta. É isso, Spinar de Haikais. Muito obrigado por ter seu lado, mano. Sua sensação demais, mano. Grande honra estar aqui com vocês. Esse cara aqui é brabo, hein, mano? Tá ligado, hein? Tamo junto. Ó, além de muito assunto de rap, assunto de muita coisa, a gente tem um quadro aqui, o Netão, que é o TV Fuma. E eu sei que você tá preparando o bagulho que tá pra lançar aí, que vai movimentar a cena de um jeito muito maluco, que é Netão e Esplivic, mano. É Olímpicos, não é isso? Olímpicos. Olímpicos. Cara, o que é isso aí que tá pra sair, mano? Então, nada a ver com o Haikais, nada a ver com o Synthese. Fizemos um novo grupo, um novo projeto, tamo concebendo essa nova entidade. Nesse casamento das ideias entre eu e o Victor, a gente já tinha uma vontade de fazer uma parada juntos, já tinha um tempo. Vi que desde o começo, né, quando o rapaziada de São José veio morar pra São Paulo, comecei a colar mais pra cá. DJ Sleep entrou pro Haikais, DJ Sleep é lá da minha quebrada de São José. E sempre se aproximamos bastante. O Vic sempre foi a pessoa dos caras que, pum, tivemos mais uma sintonia. Ele mixou o disco de inglêsão Nova Épica 2014 de graça pra nós. Sempre deu a maior força pra nós, tá ligado, mano? E sempre soube que ia chegar o momento da gente achar esse tempo. Inclusive, o nome do projeto é Fora do Tempo. Caralho, mano! E achamos esse tempo Fora do Tempo pra desenvolver esse projeto aí. E tamo chegando pesado, esse álbum vai vir. Pupamos nas plataformas ontem. Logo mais vai falar a data. E tá chegando aí dez clipes, um álbum completo, dez músicas. Eu e o Vic, várias participação da hora. Rapaziada muito firmeza produzindo. Do jeito que a gente queria. Logo mais o mundo inteiro vai ficar sabendo. Ó, agora, mano, as perguntas que a gente não pode fugir, mano. Perguntas falosas. A primeira brisa? No aniversário de 14 anos. Dois finos ou uma tronca? Dois finos. Uma tronca em boas etapas. O Alarica. Ah, comida japonesa. Caralho. Um feat dos sonhos. Um feat dos sonhos? Rock marciano. Porra. E o Beck dos sonhos? Um purple com rock marciano. Em Los Angeles. Ah, neto, síntese, meus amigos. Satisfação, Igor. Tamo junto, caralho. Peace. Uma sensação. A sua massa é tão bonificada. E a voz da galera, eu quero ouvir. Obrigado, galera. Estamos aqui com o Zayder, diretamente do Planta e Raiz. Cara, perguntas que não querem calar. Não dá pra fugir delas. Uma larica. Uma larica, mano. Arroz, feijão e lixo. Caralho, o clássico, né? O melhor de todos. Barriga cheia. É, é, é. Dois fino ou atora? Pô, eu sinceramente eu gosto de fino, porque queima menos mega grande. É mesmo? Eu canto, eu prefiro um finão. Um beck dos sonhos. Um beck dos sonhos. Pô, aquele que a gente queima num lugar, num paraíso, né? Aquele que a gente queima no... Desfrutando da paisagem. Feche dos sonhos? Feche dos sonhos? Pô, Gilberto Gil. Caralho, esse é campeonato, hein? Aí, é bravo. Quem de vocês é o rato de pique? É, tipo, é a dança dos isqueiros. Você sai com o verde e volta com o bebê. E o bababé que tem? Da roda? Ah, acho que não. Todo mundo é muito educado, né? A galera dá aquela... E o palestrinha que fica ali segurando, conversando e não passa, todo mundo fica ansioso. Ah, eu sou um pouco assim, ó. A franja tá ali, a franja tá ali. Chega aqui, cara. Aqui, ó. Foi consagrado. E aí? Falaram que você é o palestrinho. Fica ali segurando, não sei. Eu? Eu sou mais palestrinho do palestrinho. É mesmo? Vocês dois. Faz uma pergunta. Vocês acham que tem diferença de tocar num rolê que é propriamente canábico? Ou, sei lá, num encontro das tribos que já é mais normal, assim, vocês irem fazer um show, não sei o quê? Vocês sentem o público mais relaxado de acender um? Vocês sentem pelo pelo segurança? Geralmente nosso público é bem relaxado e sempre tá queimando um. Tá de boaça, né? Todos os shows. Ah, que beleza. É o reggae, né, mano? Imagina mais, mano, numa festa assim, específica, né, mano? Essa foi uma festa de empresa. Aí você vê que a galera queima um mesmo, porque todo mundo fica curtindo ali, ó. Nossa, delícia. Jair fechadinho, a gente em cima do palco, sabe? Mano, foi isso, planta e raiz, simplesmente, na TV Fuma, no Canal 12. E, por favor, colem lá no canal pra gravar um na B, que é o nosso quadro de entrevista, e a gente quer falar da carreira inteira de vocês. Tá bom? Fechado? Fechado. Vou cobrar, hein? Cobrar. Vai pro Canal 12. Que rolê foi esse, meu Deus do céu? Tudo de bom aconteceu hoje. Por favor, comentem. Mano, a gente conversou com os caras do show, teve brincadeira pra cacete. Mano, ficamos chaparalhadas. O que vocês mais curtiram? Nossa, eu amei muito fazer um quiz com as pessoas. Adoram me conectar aí. Mano, temos quiz! Caramba, é verdade. E a galera é mó inteligente, né? É verdade. Mas entregou vários prêmios, sei louco. Mano, não. E aí, ó, tem umas entrevistas. Não, as entrevistas foi a minha maior realização de sonho desde que eu entrei nesse canal, entendeu? Por favor, que isso aconteça muito mais vezes. Eu tô impressionada que eu ganhei alguma coisa lá no martelão, tava preparada pra sair sem nada. E a falha que eu dei no martelão, a primeira pegou de quina ali, não chegou no seio, eu falei que eu não ia chegar no seio. Mas aí depois me deram uma segunda chance e chegou nos 429. Eu não amendoi tava na missão de pegar o Mocó, eu queria um rosa, eu já tava louco pra ter um rosa e eu peguei o rosa. Falei o Squadafun por ter trazido gente, né, mano? Squadafun, brigada demais. Que rolê do caralho. Que foda, sério. Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui, ó, no nosso texto legal. E ele é possível por causa dos nossos apoiadores do Apoia-se. Se você quiser ajudar também, coloque em apoia.se que mantém várias recompensas aí pra você, ó. Tem vídeos de bastidores exclusivos pros apoiadores, tem sorteio e tem nossa session de sexta tradicional já, session de sexta. Que a gente cola lá no Discord, troca uma ideia, queima um negocinho, por que não? Cola com a gente, vem que tá gostoso.